Eu! Uhul! Tô tão feliz! Olha, eu tirei 10 na prova! Eu também tirei 10! A mamãe vai ficar muito feliz! Com você só! Pra mim, ela nem liga! Não, Enzo! A mamãe pode não demonstrar, mas ela fica feliz também, Enzo! A mamãe não gosta de mim! Eu não entendo porquê! Eu gostaria tanto de entender! Será que é algo que eu já fiz? Não, Enzo! Você não fez nada! Para de pensar assim! Ela gosta sim de você! Então vamos embora! Vamos pra casa! Vamos! Vamos! Vamos lá! Ai, não vi de hora de sair de sol! Tá muito quente hoje, né? Também! Ai, tomara que a mamãe já tenha feito a comida! Sim! Vamos lá! Mamãe! Mamãe! Oi, minha florzinha! E aí, como foi a aula? Foi tudo bem, mamãe! Eles entregaram a prova e eu tirei 10! Tirou 10? Sim! Eu fui a única da turma que tirou 10! Você é meu orgulho! Por isso te amo tanto, filha! Enzo, vem aqui! Mamãe, o Enzo também tirou 10! Foi mesmo, Enzo? Sim! Tirei! Não colou de ninguém, né? Não! Sou eu da minha turma, tirei 10! Ele é muito inteligente, né, mamãe? É! Parabéns, Enzo! Você me deu parabéns! Sim! Aline, vai trocar de roupa pra almoçar! Tá bom, mamãe! Foi a primeira vez que você me deu parabéns! Eu só te dei parabéns porque sua irmã estava perto! Não quero que ela fique triste ou com pena de você! Você sabe que eu nem ligo quanto você tira na prova! Nem quero saber! Se você tira 0 ou 10, não faz diferença! Você! Vai pro seu quarto! Pronto, mamãe! Ah, ótimo! Senta aí! A comida já tá na mesa! Ah, tá bom! Vamos almoçar! Eu não entendo porque o Enzo nunca come com a gente! Ele não gosta! Gosta de comer sozinho! Sabe que seu irmão é estranho! Sempre te falei que ele é estranho e mentiroso! É! Você sempre disse pra mim que ele era mentiroso! Mas ele nunca mentiu pra mim! Ah, fica atenta! Mais cedo ou mais tarde, ele vai mentir! E aí, Enzo! Ficou feliz? A mamãe te deu parabéns! Ela gosta de você também! Ela só não é tão carinhosa com você por causa do seu jeito! Por causa do meu jeito? Sim! Por que você nunca come com a gente? Eu nunca como porque a mamãe não deixa! Ela só deixa eu comer depois de vocês duas! E ela sempre faz pouca comida! Se você resolve repetir a comida, não sobra praticamente nada pra mim! Ah, fica atenta! Mais cedo ou mais tarde, ele vai mentir! Por que você está fazendo isso? Mentindo desse jeito? A mamãe nunca faria algo assim! Não conte pra mamãe que eu te contei isso, Aline! Por favor! Se ela souber que eu te contei a verdade, ela me mata! Eu vou lá comer! É mentira isso! A mamãe nunca faria isso! Come, Enzo! Ai, você teve sorte que sua irmã hoje comeu pouco! Então sobrou bastante comida pra você! Olha só! Eu vou passear com sua irmã hoje! E você vai falar que não queria! Que prefere ficar em casa! Entendeu? Entendeu, Enzo? Sim, entendi! Hum! Você é tão estudioso, Enzo! Sabia que eu me animo em estudar por causa de você? É mesmo? Sim! Você é minha inspiração! Me ajuda com o meu dever? Sim! Eu te ajudo! Agora vamos brincar um pouco? Vamos! Tá, então vamos! Uhul! 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 Não, aqui vou! Vou fazer um gol! Ai, vou fazer um gol! Gol! Ai, não! É minha! Não, é minha! Uhul! Crianças! Vamos dar um passeio pela cidade? É! Vamos! Vamos! Você também vai, né, Enzo? É! É! Você quer ir, Enzo? Não, eu prefiro ficar em casa! Mas, Enzo, você nunca quer sair! Ficar dentro de casa o tempo todo é chato! Vamos só dessa vez! Vamos! Você vai gostar! Eu vou ficar muito feliz! E a mamãe também! Né, mamãe? Insiste pra ele ir, mamãe! É! Vamos, Enzo! Só dessa vez! Tá bom! Eu vou! É! Vamos nos arrumar! Vamos! 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 Não acredito! Ele vai ver só uma coisa! Já estou pronto! Ah, mamãe! Aline, você já está pronta? Sim, estou! Eu também! Enzo, vem aqui! Eu quero falar com você! Pode falar, mamãe! Vem aqui comigo! Vem, Enzo! Vem! Vem comigo, Aline! Tá bom! Eu vou junto! Eu quero falar com seu irmão, Açóis! O que houve, mamãe? O que é? Nada não, filha! É só um assunto que eu tenho com seu irmão! Vem, Enzo! Vem! Tá bom, mamãe! Enzo! Enzo! Ai, mamãe! Olha só! Você vai falar que mudou de ideia! E não quer ir! Você entendeu? Ou você vai se arrepender? Ah, tá bom! Tá bom! Vamos, Aline! Vamos, mamãe! Vem, vamos! Sim, vamos! Vamos, Enzo! Eu mudei de ideia! Eu não quero mais ir! Por quê? Por favor, Enzo! Por favor! Não insiste, Aline! Deixa ele! Deixa o seu irmão! Ele prefere ficar em casa! Vem, vamos! Ah, tá bom! Vamos! 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 Tchau, tchau, tchau! Amém. 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 Nossa, já está de noite. É mesmo. Enzo. Não, Aline, ele já deve estar dormindo Ah, é mesmo E falando nisso, você tem que dormir também Vai, se arruma logo Põe a roupinha de dormir pra ir dormir Tá bom, mamãe Boa noite, minha filha Boa noite, mamãe Hã? Choro? É o Enzo Enzo, você está chorando Por que você está chorando, Enzo? O que eu fiz pra mamãe me adiar tanto? O que a mamãe fez? Eu nunca posso sair dessa casa Ela nunca deixa Mas você é que não quis ir com a gente Aquela hora que ela quis falar a sós comigo O que você acha que era? Ela disse pra eu falar Que eu não queria mais ir Que eu tinha mudado de ideia Ah, fica atenta Mais cedo ou mais tarde Ele vai mentir Mas por que ela faria isso? Você não percebe, Aline Não acredito que você não acredite em mim Também Você é a filha preferida Pra você Ela é uma mãe tão maravilhosa Que você não enxerga o monstro que ela é E o quanto eu sofro Enzo Eu só não fugi dessa casa ainda Por causa de você Você é minha irmã E não quero ficar longe de você E também Apesar de você não acreditar em mim Você é a única que gosta de mim Nessa vida Será que o Enzo está falando a verdade? Será que a mamãe é mesmo um monstro? Hum, hoje é a minha comida preferida Ai, que delícia Hum, ai Ai, que delícia Amei E aí, filha Acabou? Espera Pronto, acabei Hum, você quer mais? Repete Tem mais Olha, deixa eu pegar mais um prato pra você Tá bom Então Coloca aí Isso Repete Pode comer à vontade, tá bom? Tá bom Ai, que delícia Eu amo essa comida Que bom que você gosta Hum, acabei Tô cheia Vou ir pro meu quarto Tá bom, filha Hum Agora ele vai almoçar Hã? Eu nunca como porque a mamãe não deixa Ela só deixa eu comer depois de vocês duas E ela sempre faz pouca comida Se você resolve repetir a comida Não sobra praticamente nada pra mim Acabou Não sobrou nada Mas eu tô morrendo de fome Ué A Aline quis repetir Acabou a comida Come uma maçã aqui, olha Pega uma maçã e come Acabou O quê? Eu não acredito Ele vai ficar sem comer por minha culpa Aline Não, filha Eu vou preparar algo pra ele comer Eu só dei a maçã por enquanto Até que eu prepare Mas por que você fez pouca comida? Ou você podia ter avisado Aí eu não repetiria Ia sobrar pra ele Ah, eu não reparei que eu tinha feito pouca comida, filha Não precisa ficar nervosa É a primeira vez que isso acontece, né Enzo? Não, já aconteceu muitas vezes Enzo, para de mentir Ele não está mentindo Eu sei de tudo Agora tudo faz sentido Ele nunca sai de casa Ontem ele estava todo feliz E depois daquela conversa sua e ele Ele ficou todo triste falando que não queria ir Quando estamos só eu e ele Ele é tão alegre E quando você está por perto Ele é tão triste Por que, mamãe? Por que você maltrata meu irmão assim? Eu sofri muito com o pai de vocês E seu irmão Lembra muito ele É a cópia do seu pai Mas eu não sou o papai Eu sou o seu filho Eu nunca mais vou conseguir ser feliz Sabendo que meu irmão é rejeitado pela própria mãe Eu amo muito meu irmão Ele é muito legal pra mim Não quero ver ele triste Ai, eu prometo, filha Que de hoje em diante Tudo será diferente Eu vou tratar o seu irmão bem Vou me esforçar para amá-lo E você, Enzo Deve sempre falar a verdade mesmo Sempre diga a verdade Tá muito gostosa a comida, mamãe Que bom, vocês gostaram? Aham O bife tá uma delícia Tá gostoso, Aline? Sim, tá E você, Enzo Tá gostando da comida? A melhor comida que eu já comi, mamãe Agora vai ser sempre assim, meu filho Você sempre vai sentar na mesa junto com a gente Ai, que bom, mamãe Mãe Depois de tanto conviver com você, Enzo Eu descobri que, na verdade Você não é como seu pai Você é um menino bom e adorável Que aprendi a amar Você me ama, mamãe? Sim Eu te amo Vamos brincar, crianças Vamos! Vamos! Gol! Fim! Fim! Transcrição e Legendas Pedro Negri